Eu acho que ao invés de falar aí galera, eu vou só fazer assim ó E vai ser assim a abertura E aí galera, tudo bem? Tudo tranquilinho? Hoje eu vim falar sobre um assunto, na verdade eu vim indicar 10 filmes de animação que você precisa ver Eu sou suspeita pra falar porque é o meu estilo de filme preferido Eu sou viciada em desenho animado Não desenho né, eu gosto de filme de animação mesmo Desenhos são poucos que eu tenho apreço e não gosto muito de desenho adulto Eu gosto de desenhos que tem críticas inteligentes Mas não, esse desenho de Mr. All não é meu estilo de desenho preferido Simpsons até vai assim Se eu separasse os filmes que eu mais gosto, a maioria vocês iam conhecer Porque são os clássicos Então, apesar que teve gente que não assistiu o Rei Leão antes do live action Mas pra mim não tem cabelo mais nenhum Então eu separei desenhos que não são tão conhecidos Mas que você tem que assistir E se você conhece algum desses desenhos Pelo menos um desenho você já vai ter assistido, desses que eu falei Você comenta aqui embaixo, comenta qual o seu preferido E mano, sai desse vídeo e já vai assistir um que você não assistiu ainda Porque vai te acrescer muito como ser humano Minhas redes sociais estão aparecendo aqui Já me segue no Instagram e no Twitter Claro, sempre falo sobre isso também Vamos começar Eu separei 10, na verdade eu separei 11 Porque eu coloquei um a mais ali Porque, não sei, não, não... Tantas emoções O primeiro é Liloistitch Liloistitch é óbvio que vocês conhecem Porque Liloistitch é um clássico E Liloistitch é muito conhecido ainda mais Pelo Stitch Mas muita gente não sabe Tem Liloistitch 1, 2 Se eu não me engano tem 3 Tem 3 Liloistitch? Existe Liloistitch 1, existe Liloistitch 2 Existe Liloistitch 2, existe Leroyistitch Que é a bichinha rosa Que é uma Stitch rosa E tem um que é Stitch o filme Que é o Stitch Porque ele é o experimento 626 E fala sobre os outros 625 experimentos Então, tipo, tem os irmãos do Stitch Que são outros alienígenas Com poderes diferentes Tinha uma série na TV Globinho do Stitch Cada série, cada episódio é um experimento Você lembra disso? Acho que, creio que todo mundo já tem assistido Liloistitch Mas se você não assistiu os outros Leroyistitch e Liloistitch 2 E Stitch o filme vale a pena você assistir Porque é o conteúdo riquíssimo Liloistitch É um filme perfeito E tem mulheres fortes nesse filme Tem ser filipassos no Havaí Fala sobre um conceito completamente diferente Sobre de família Fala sobre alienígena Ele tem um que é muito bom Mano, alguns personagens Enfim, esse filme é perfeito É o meu desenho preferido De longe, assim Bate um pouco com Rei Leão e Irmão Urso Enfim, Irmão Urso Não separei pra falar aqui dele Porque é um filme muito famoso também Mas só dão lá dentro Caso você não tenha assistido Irmão Urso Não sei que ser Mas nunca assistiu Irmão Urso Assista Porque é um filme que fala sobre outras culturas Enfim, é incrível Mas todo mundo conhece Então vamos lá pro segundo filme O segundo filme que eu separei É Rei Leão 2 Pra quem não sabe Existe Rei Leão 2 Depois que eu fiquei sabendo Que tinham pessoas Que não assistiram o Rei Leão 1 Desenho Antes do live action Isso pra mim Acabou a minha vida aí Mas o Rei Leão 2 É o reino de Simba O Simba já assumiu o poder Tá lá no lugar do Mufasa E a história da filha dele Que é a Kiara Que vai se envolver com o Kovu Que é um outro leãozinho Lá dos países Dos países não, né Das partes sombrias Das terras proibidas E aí vai rolar um conflito É um filme rápido Tem uma hora, se eu não me engano Eu acho ele melhor Que o Rei Leão 1 Tipo, é que o Rei Leão 1 É um clássico, né Tipo, também é uma Tem um Rafiki Vou rodar aqui uma filha Mas Eu gosto mais Do filme do 2 Então Assista Rei Leão 2 Esse filme é perfeito Em terceiro lugar Eu coloquei Noiva Cadáver Noiva Cadáver Esses que eu tô falando São bem famosos Na minha concepção Porque São filmes que eu já assisti Várias vezes E que são acessíveis Tem aqui uns 3 Que não são tão acessíveis Mas que dá pra você assistir Noiva Cadáver Ele vale a pena ser assistido Só pelo fato De ser do Tim Burton De ter o Johnny Depp E a Lena Boehan Karner Porque o Tim Burton Gosta desses dois atores No filme Ele coloca Dois personagens Com a voz desses dois atores E com o físico Desses dois atores Noiva Cadáver Vale só pelo fato De ser uma animação Do Tim Burton E tipo É do Tim Burton Ele é foda E é em preto e branco Tem o Reino dos Mortos E o Reino dos Vivos É o cara Ele tá de casamento Arranjado com uma mina Eles não se conhecem Esses trampos de família aí E aí na hora que ele vai Saia aos votos de casamento Ele ensaia E coloca a aliança dele No que aparenta ser Um galho de árvore E o galho de árvore É a mão de uma morta Que é a noiva Cadáver E ela se apaixona por ele E leva ele pro Reino dos Mortos Tem um pouco de música Tá? Nesses desenhos Eu não sou uma pessoa Muito fã de musical Tudo que canta muito Me irrita Mas esse Esse em específico é bom E aí o Reino dos Mortos É colorido E o Reino dos Vivos É preto e branco Tem uma analogia Super legal também E um humor meio dramático Então eu gosto muito De não ficar nada Eu acho que é um filme Melodramático engraçado Eu coloquei em terceiro lugar Aqui, quarto lugar Mogli 2 Acendeu o computador aqui Pera aí Deis segundos Repouso O Mogli 2 Eu Quando O vai tomar no O Amor Pra que que eu sou assim Cara O Mogli Enfim É um desenho Que tem grandes emoções Também trata de uma forma Diferente de família Tem a live action O Mogli O Menino Lobo Todo mundo conhece Mas o Mogli 2 Muita gente não sabe Que existe Eu tava procurando Pra assistir esse filme E assim Não achei pra assistir Tá? Mas quando eu era pequena Eu amava O Mogli Ele fica amiguinho De uma menina Que tem um irmãozinho Que mora no vilarejo do lado E eles Entram na floresta E passam várias aventuras Tem a cobra Tem o Tigre Que é o Ranjan Que ataca eles Esse filme é incrível E eu não coloquei na lista Mano como que eu pequei Nessa forma Mas um filme que eu acho Exatamente na mesma proporção De bom Em relação ao primeiro E o segundo É o Peter Pan Mano O Peter Pan 2 Pra quem não sabe Também tem o Peter Pan 2 Que é a filha da Wendy Que também é sensacional Putz Esqueci o nome da mina Não é Mary Jane É Mary Jane Mary Jane Eu tô muito louca Mas é Mary Jane E a filha da Wendy Volta pra terra do mundo Que eu também acho O drama O drama Do Peter Pan 2 Melhor do que do Peter Pan 1 Apesar do Peter Pan Não ser Minha paixão Nesse filme Me identifico muito Sou apaixonada demais O Walt Disney Você é perfeito O próximo filme da lista É Caldeira Mágico Caldeira Mágico É um filme assim Muito antigo Eu tinha o VHS dele Ficava ele E Pequena Seria 2 Em cima Pequena Seria 2 Também eu prefiro Do que o 1 Não sei porquê Mas eu gosto De filme 2 Até o 2 Tem o terceiro cargo Igual o Shrek 2 é muito melhor Que o Shrek 1 Mas enfim Caldeira Mágico A história Putz Eu não lembro direito Assim Péssimo Não adianta dar uma rida Antes de falar Aqui no vídeo Mas eu sei que é Incrível É um filme Meio macabro Ele dá um pouco de medo É um cara Que ele tem uma porquinha Chamada Vem Vem Um bicho muito esquisito Que eu não sei definir Ele parece um cachorro Sei lá Ele come maçã E ele é muito maltratado Mas eu não conheço ninguém Que eu tenha assistido esse filme E é sensacional E aí a minazinha dele Fica presa no calabouço De um castelo Que tem um monte de gente Muito má Assim É um filme que realmente Te assusta Quando você é mais novo Queria muito assistir de novo E ele tem que adentrar Nesse lugar E resgatar a minazinha Mas é muito bom É muito bom mesmo Esse aqui é muito conhecido também Mas Ai que Tem gente que não conhece A Nava Onda do Imperador Mano Esse filme Surreal de bom Mano Eu acho que é uma filme Que tem a melhor vilã De todos os filmes Que é a Isma E o Kron Alavanca Kron Eu acho incrível esse filme Eu assisti esses dias com a Duda A Nava Onda do Imperador É sobre o Cusco Que é o Imperador Eu acho Que é do Peru Porque tem Lhama E as coisas É algum país Ou se não for Peru É tipo México Ou Bolívia Assim Entendeu É um rolê assim Ele é o Imperador No aniversário dele de 18 anos Ele é um carinha mimado Chato Egoísta No aniversário dele de 18 anos Ele despede a conselheira dele Que é a Isma E ela E o assistente dela E ela resolve se vingar dele Transformar ele numa pulga E matar ele Com a poção secreta Porque ela tem um laboratório secreto Só que Nesse meio tempo Ela acaba dando a poção errada pra ele E ele vira uma lhama E aí O filme É ele tentando voltar Pra retomar o reinado dele E nisso ele fica amigo do Pátia Que é o camponês local Mano É um filme muito engraçado Muito bom É um dos meus filmes preferidos E tem também o 2 Que é a nova onda do Kronke Mas já também não acho tão bom Coloquei um filme novo aqui Que é o Zootopia Zootopia Eu já falei Eu acho sobre esse filme Algumas vezes Ele é do ano de 2017 Creio eu É um desenho Mano Ele tem algumas críticas sociais Que são incríveis Assim Ele fala sobre machismo De uma forma bem tranquila Sobre empoderamento feminino Ele é um filme Que tem um mistério Assim É sobre uma coelha Que o sonho dela É ser policial E ela é um coelho frágil Todo mundo despreza Que ela não pode ser policial Até que ela vai buscar Uma oportunidade na cidade grande Que é a Zootopia É onde você pode ser O que você quiser E tem essa crítica Em relação a cidade grande Também Que você vai na cidade grande Buscando uma oportunidade Quando você vê Tem uns malandro E ela acaba Ficando uma amiga De uma raposa malandra Pra resolver um caso Que tá acontecendo Com todos os mamíferos De Zootopia Que é essa cidade E aí no final Você fica meio É um mistériozinha Mano É muito bom É um filme que vale a pena E é fácil de assistir Eu gosto muito Qualquer canalista Kirikou Kirikou Era um dos meus filmes Preferidos De longe Quando eu era pequena Se alguém conhecer Kirikou Me abraça forte Porque Kirikou É perfeito É um filme francês Também não tem muitas falas Ele passa numa tribo africana O Kirikou É um menininho Kirikou Não é grande Mas é bem valente Ele é pequenininho Desse tamanho Desse tamanho Ele é todo arrojadinho Assim Ele quer ser fortão E nessa mesma Ilha Ilha não Nessa mesma tribo Tem a Karabá Que é a Karabá Feiticeira Que é uma feiticeira Que ela é má Muito má Assim gratuitamente Tem o motivo dela ser má Mas você vai descobrir Só no final E ela efeitiça Todos os homens Todos os homens da tribo Vão sumindo E o Kirikou Esse pinguinho de gente Ele vai atrás Pra combater a Karabá Ela tem um sentinela Que é uma sentinela Que fica olhando E fala Karabá Kirikou Está se aproximando É incrível É um filme lindo Tipo Ela te acrescentaram muito Como pessoa Assista Kirikou Faltam só mais dois filmes A Viagem de Kihiro A Viagem de Kihiro Tem gente que fala Chihiro Shihiro Enfim A Viagem de Kihiro É um filme japonês Creio eu Ele é tipo um anime Assim E uma menina Que ela é meio Mimadinha Meio insuportável Porque ela nunca Ela sempre foi Meio privilegiada E ela vai tomando Vários tapas Da vida Assim Absurdo Tem umas analogias Bizarras Do tipo É um filme pesado Os pais dela Desaparecem E depois se descobre Onde os pais delas estão Mas dá tudo errado Na vida dela Ela tem que lidar Com vários problemas Mas assim É um filme muito filosófico Que não dá pra ficar Explicando a fundo Mas É um filme encantador Assim Não dá pra explicar Se eu explicar mais Sobre esse filme Eu acabo dando spoiler Não vai ser muito legal Mas Chama Viagem de Kihiro Vai abrir sua cabeça também Poucas pessoas conhecem esse filme Quando eu converso com alguém Que a pessoa fala Que conhece esse filme Eu fico Sinto que eu tenho uma ligação Ali com a pessoa Porque esse filme é muito bom E pra encerrar É um filme também Que muita gente conhece Mas tem muita gente Que não conhece E que pra mim de longe É o melhor Melhor trilha sonora De filme Tirando a ladinha Porque do ladinha Ninguém ganha Em relação a trilha sonora Que é o Spirit O Corsão Indomável Mano Esse filme é sensacional É um dos meus filmes favoritos também De longe Tem muita gente que não conhece Spirit É a história de um cavalo Do Velho Oeste Que ele mora lá no Velho Oeste Com a família dele de cavalos E aí A galera do Velho Oeste Com os cowboys lá do Mandelão Começam a querer raptar cavalos Pra adestrar os cavalos Enfim Homens Sendo homens E achando que podem controlar o mundo E aí Nisso Que o Spirit está preso Ele conhece um índio Que também está preso E eles vão Tipo Atralando uma amizade Que envolve liberdade Respeito E vivências E é um filme Incrível E eles tentam fugir Desse cativeiro Que eles tem Eles fogem E eles são perseguidos O filme inteiro Pelos cowboys do Mandelão E aí Cenas lindas Lugares lindos Música linda Esse filme é perfeito Fala muito sobre respeito Amizade e liberdade Também Então é esse pessoal Eu quis fazer um vídeo Indicando pra vocês Desenho Porque é um conteúdo Que eu tenho propriedade Pra falar Porque eu consumo muito Eu gosto muito Eu gosto de abrir discussão Então é muito importante Que vocês comentem aqui Porque eu vou estar vendo Todos os comentários Eu sou a primeira pessoa A puxar assunto De desenho Mas sempre Então eu estou querendo Trazer também aqui Dez filmes Que vocês precisam assistir Dez filmes aleatórios Se vocês quiserem Mais vídeos como esse Comente aqui embaixo Eu tenho aqui já no meu canal Eu acho que Falando sobre dez séries Da Netflix Que eu gosto muito E falando sobre filmes LGBTs Então se você não viu ainda Vou deixar o link Na descrição É isso Um beijo Se inscreve no meu canal Por favor Eu vou ter que fazer vídeos sempre E o YouTube não está colaborando Então ativa o sininho Clica aqui em gostei E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo